A campanha de pôneis foi lançada com um comércio de TV. Ao mesmo tempo, uma versão foi postada na internet, contando uma cena de criação de pôneis. Ei você, não fecha o vídeo não, deixa eu falar uma coisinha. É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra dez pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça. Pônei maldito, pônei maldito, lá 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 lá. Pônei maldito, pônei maldito. Pônei maldito, pônei maldito. Pônei maldito, pônei maldito. Depois de cinco dias no dia, há 3.5 milhões de views no YouTube. Esse número já chegou a mais de 14 milhões de views em todo o mundo. Foi a vídeo mais assistente do mundo em agosto de 2011, e o 9º mais compartilhado do mundo no ano passado. A expressão, pônei maldito, foi no Twitter do mundo em todo o mundo. E foi no Tremendo Topics Brasil por seis dias. Pônei maldito. 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 Pônei maldito.